Estou! Estou! Não tem foto de eu filmar. Estou! 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 Estou. estou! 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 Estou. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Não deixe de soltar a câmera. Não solte a câmera. Se solte a Ubi, não vamos poder correr. Aqui está Lorena. Lorena? Lorena está aí? Sim. A pl00. Favor. Aplausos. erap cultural. Aplausos. reaching a R ormai... Quem havra? Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL